Desde a eleição do nosso atual presidente, o Lula, ele deu declarações onde ele mostrou um grande incômodo com a hegemonia americana. Porque usar o dólar para negociar, por exemplo, e está se alinhando mais com os países do Oriente. A gente pega até as declarações dadas em relação ao conflito Rússia e Ucrânia. Você acha que o Brasil está perdendo um pouco desse caráter de neutralidade? Essa estratégia, ela funcionou muito bem nos anos 2000, porque não havia expectativa de um grande confronto entre os Estados Unidos e a China. Só que agora, a relação com a Rússia está super complicada entre o Ocidente e a Rússia. Tensões graves entre a China e o Ocidente. E a expectativa de que as coisas vão piorar. Então, o espaço no meio, ele ficou mais incômodo. A invasão russa à Ucrânia é uma violação das regras mais básicas de respeitar as fronteiras que têm sido, assim, a causa de todos os conflitos europeus por séculos. E por isso que, quando o Lula diz Olha, temos que respeitar os interesses legítimos à Rússia na Ucrânia. Os meus pensam, olha, não tem jeito.